Boa tarde, bom dia, boa noite. Vamos ensinar para vocês como que coloca a linha na Morita Especio. Três pontinhos. Três pontinhos essa daqui, tá? Tem que ver a linha aqui. Vê esse pino aqui, ó. Faz a volta aqui. Vou colocar a volta. Aí passa aqui nesse outro aqui. Agora vemos para cá. Faz o contorno. Enfia aqui dentro nesse pratinho. Enfia nesse pratinho. Vai aqui nesse outro buraquinho aqui. Vai nesse buraquinho aqui, ó. Dá a volta no pratinho, enfia no primeiro buraco, depois puxa para o segundo. Puxa para baixo. Aí passa em outro buraquinho aqui embaixo. Passa em outro buraquinho que ela tem embaixo. Tem um pratinho lá embaixo. Aí pega aqui nesse gancho aqui, ó. Passa no pratinho aqui, ó. E nesse gancho aqui, tá vendo esse gancho aqui? Passa no pratinho e no gancho. Tá vendo esse gancho aqui, ó. O gancho, a mola. Dá uma volta no pratinho. Tem que dar uma volta. Uma volta dele, tá vendo? Aí você passa na mola aqui. E nesse outro gancho. Que é esse aqui, ó. E aí vai aqui. E nesse canaleta. Aí você vai nesse outro buraco aqui, ó. Enfia aqui. Passa por dentro dessa canaleta. Aí você abre essa tampa aqui. Que essa aqui é uma três pontinho. Vamos passar aqui, ó. Na volta. Daqui, ó. Daqui, ó. Daqui, você vai fazer isso. Por por dentro aqui, ó. Aí vai cair aqui, ó. Tá vendo? Aqui. Nesse... Nesse bracinho aqui, a linha. A linha ali, ó. Vou erguer para vocês verem a linha. A linha aqui, ó. A linha. Olha ela aqui, ó. Ela passando ali, ó. Olha lá. A linha passando aqui, ó. Tá vendo? Ela vai cair nesse braço aqui, ó. Nesse braço aqui, ó. Aí passando aí. Vai aqui, ó. Nesse ganchinho aqui embaixo. Colocou. Aí você vai nesse aqui, ó. Da agulha. Ganchinho da agulha. Aí você dá uma erguidinha no... Na agulha. E coloca na agulha. Dá uma cortadinha aqui. Enfim na agulha. Certo? O que mais pode... Tá achando aqui, ó. Isso. O que mais pode confundir as pessoas são esse localzinho aqui, ó. Esse ganchinho. Mas veja aí como é que é. Ela tem dois ganchinhos, ó. Tem o primeiro aqui. Depois tem o outro pra cima. Tá? Olha lá. Focando bem aqui. Porque tem muita gente que se confunde aqui. Que está colocada ali. Aí já está feita a colocação da linha. Agora testando aí. Vamos fazer uma postura. Pra ver se está tudo certo. Essa aqui é a Morita Especium 547. Ela é similar à Singer. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Vamos fazer parte.